Fala galera, Shani Redes trazendo mais um vídeo pra você e hoje estamos aqui pra mais um vídeo, mais um react de rap E hoje vamos estar reagindo ao rap do Chip Issei Eoharen, é, do High Squad XD do canal TC Panthers Alguma coisa assim, é foda-se Do TC Panthers, então velho, deixa aquele like e se inscreva no canal porque meu, a gente tá quase chegando nos 700 inscritos Cara, falta muito pouco, falta 11 pessoas ali, então vai, vamos lá, vamos lá, vamos se inscrever, velho Pra depois faltar 300, 300 inscritos pra nós bater 1k, velho Então vai se inscrever agora, se inscreve, link aí, ativa o sininho, tá bom E vamos dar play nessa bagaça aí, meu irmão 4 mil likes para o próximo Chip Age 4 mil likes, eu não posso pedir isso Vamos lá então, né 5 mil likes, eu não posso pedir isso Mas pensando bem, era tudo o que eu queria Todo homem quer honrar em pra si, só poder formar um, eu poderei ser feliz A prioridade na escola devia ser estudar, mas só tinha um lugar que eu queria entrar Alguém importante eu sei devia me tornar, mas meu único sonho era honrar em poder formar Com lindas mulheres prontas a me servir, não importa como, eu tenho que conseguir Com lindas mulheres prontas a me servir, e um demônio, ela acabou me transformando E agora meu sonho parece estar se realizando Eita, rapaz 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 é é é é é é E meu sonho eu vou conquistar Eu vençando em tudo que eu posso fazer morrer Foi a melhor coisa acontecer Eu sei que eu não me resumir Eu não me resumir Eu vençando bem era tudo que eu queria Todo homem quer um raro em mim Só quando eu formar um Eu poderei ser feliz Eu vou fazer isso 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 Eu sei que não se resumir Mas pensando bem era tudo que eu queria Todo homem quer um raro em mim Só quando eu formar um Eu poderei ser feliz Eita nós Eita Que isso cara Esse foi o rap Do Hyoro E-C Do Hyoro E-C Do Harry Caraca Eu gostei demais Gostei demais Se vocês gostaram deixam muito like E se inscrevam no canal Para vocês não perder nada E ficar tudo por dentro aqui dos vídeos do react Tá bom E velho É isso ai né meu Cara É raiz condensis aí meu 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 É muito foda Então é isso Deixa o like se inscreveu É nóis valeu Quase sete se inscreveu E Meu Vamos dar aquela força tá bom? Fui